Quem me vê sorrindo Pensa que estou alegre O meu sorriso é por consolação Porque sei conter Para ninguém ver O prendo do meu coração Quem me vê sorrindo Pensa que estou alegre O meu sorriso é por consolação Porque sei conter Para ninguém ver O prendo do meu coração O prendo que verti por este amor Talvez não compreendeste Se eu disser não crês Depois de derramado Ainda solucendo Tornei-me alegre estou Cantando Quem me vê sorrindo Pensa que estou alegre O meu sorriso é por consolação Porque sei conter Para ninguém ver O prendo do meu coração Compreende o erro Em toda humanidade Uns choram por prazer E outros com saudade Jorei e a minha jura Jamais eu quebrarei E todo pranto esconderei Quem me vê sorrindo Pensa que estou alegre Sem chorar Sem chorar Eu também já sei sentir A dor Estou cansado de ouvir Dizer Que se aprende a sofrer Que se aprende a sofrer No amor Sem chorar Eu também já sei sentir A dor Estou cansado de ouvir Dizer Estou cansado de ouvir Dizer Que se aprende a sofrer No amor Fui iludido Sim pela primeira vez No amor O amor E quase sempre seu nome E quase sempre seu nome Repito Em cada frase suspiro De dor Eu sei chorar Sei chorar Eu também já sei sentir A dor Estou cansado de ouvir Dizer Que se aprende a sofrer Que se aprende a sofrer Do amor Hoje eu choro E a mulher que eu adoro Talvez caída em braços de outro Sorrindo Repete as mesmas promessas Mentindo eu sei chorar Sem chorar Sem chorar Alegria era o que faltava em mim Com a esperança vaga Eu já encontrei Pelos carinhos que me faz Me deixe em paz Me deixe em paz Me deixe em paz Alegria era o que faltava em mim Uma esperança vaga Eu já encontrei Já encontrei Pelos carinhos que me faz Me deixe em paz Não te quero ver Para nunca mais Eu sei Eu sei Que teus beijos e abraços Tudo isso não passa De pura hipocrisia Já que tu não és sincera Eu vou te abandonar Um dia Alegria 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 Já que tu não és sincera Eu vou te abandonar Um dia Alegria 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 Obrigado.